Olha que exercício bacana, divisão de polinômios, pessoal. Quanto vale x³ menos 2x mais 4 dividido por x menos 1? Bom, vou fazer aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou armar como se fosse uma divisão comum, ó. x³ menos 2x mais 4, vou fazer a chave aqui, x menos 1, tá? Então, o primeiro passo, eu vou pensar aqui, sempre os primeiros, tá? x³ dividido por x, ó, x³ dividido por x, vai ficar x², tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, x². E aí, eu vou aplicar distributiva, multiplicar aqui. Como se você estivesse fazendo uma divisão assim, ó, 123 dividido por 3, né? Aí, você pensa aqui 12 dividido por 3, ó, dá 4. Aí, você sempre faz 4 vezes 3 e subtrai aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui são polinômios, né? Então, eu vou pegar x² que vai multiplicar x menos 1. E vai ficar como, ó? Vai ficar x³, x² vezes x da x³, menos x², beleza? Só que, ó, um ponto de atenção, pessoal. E esse resultado aqui, eu venho com o sinal de menos. É como se eu estivesse subtraindo, igual quando você faz o sinal aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos x³, menos com menos mais, mais x². E agora, professor? Bom, agora eu vou somar aqui, vou ver quanto que dá, né? Então, aqui já elimina, que é o nosso objetivo. Vai ficar sempre do expoente maior, vai ficar x², menos 2x, mais 4. Legal, professor. E agora? Mesmo processo. Vou pegar o x² e dividir por x, ó. x² dividido por x vai ser igual a x, né? Então, aqui vai ser o x que eu vou colocar, mais x. E aí, também, novamente, vou fazer o processo aqui, ó. Que vai ficar o quê? x que multiplica x menos 1, que vai ficar x² menos x. E vou descer ele subtraindo aqui da mesma forma. Menos x², menos com menos mais, mais x. Beleza? O que vai sobrar aqui, ó? Aqui vai sumir o x² com x², sempre o nosso objetivo, né? Menos 2x mais x vai ficar menos x mais 4. Agora, novamente, vamos pegar, ó, menos x, certo? E dividir por x. Vamos ver quanto que vai dar, ó. Menos x dividido por x vai ficar igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Beleza? E aí, esse menos 1, eu vou ter que fazer o produto de novo aqui, ó. Vai ficar menos 1, que multiplica x menos 1, que vai ficar menos x mais 1. Tudo bem? E aí, esse menos x mais 1, eu venho também com o sinal trocado aqui. Então, aqui vai ficar menos, menos x vai ficar mais x. Tem um monte de coisa de sinal aqui, que é bom você ver e rever esse vídeo aqui para você entender, tá? Porque, senão, eu teria que ficar muito tempo aqui fazendo. Então, aqui vai ficar mais x menos 1, né? Menos 1. Então, aqui o x com x que some, 4 menos 1 vai dar resto 3. Então, qual que é a nossa resposta? Vai ser x ao quadrado mais x menos 1 e o resto da nossa conta é 3. Bacana, né?